Pantera do Sol, definitivamente a número 1 Essa é a sequência impressionante e a qualidade incomparável da Pantera do Sol Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Sol Pantera do Sol, definitivamente a número 1 Essa é a sequência impressionante e a qualidade incomparável da Pantera do Sol Pantera do Sol, definitivamente a número 1 Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Sol Pantera do Sol, definitivamente a número 1 I'm never gonna walk alone, cause I will always be there by my side I'm never gonna walk alone, I'm never gonna walk alone, cause I will always be there by my side Pantera do Sol, definitivamente a número 1 Essa é a sequência impressionante e a qualidade incomparável da Pantera do Sol Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Sol Pantera do Sol, definitivamente a número 1 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 Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Sol. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Sol. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Sol. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Sol. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Sol. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Sol. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Sol. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Sol. Sinta o impacto e a qualidade impressionante do Sol. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Sol. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Sol. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Sol. Sinta o impacto e a qualidade impressionante do Sol. Pantera do Sol. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Sol. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Sol. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Sol. Sinta o impacto e a qualidade impressionante do Sol. Sinta o impacto e a qualidade impressionante do Sol. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Sol. Sinta o impacto e a Pantera do Sol. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Sol. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Sol. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Sol. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Sol. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Sol. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Sol. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Sol. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Sol. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Sol. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Sol. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Sol. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Sol. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Sol. It's really true You drive me crazy when you're close to me You drive me crazy when you're kissing me Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Sol I know the feeling inside of me It's really true How much I love you How much I care for you I know the feeling inside of me It's really true Profissionalismo em primeiro lugar DJ J. Nilson Brawa Pra comandar a sequência DJ J. Nilson Brawa DJ J. Nilson Brawa Agitando o povão Profissionalismo em primeiro lugar DJ J. Nilson Brawa Pra comandar a sequência DJ J. Nilson Brawa So I'll never give up To be free from this misery I will sing and pray I will praise the most high God He's the king of kings He's the lord of lords DJ J. Nilson Brawa J. J. K. Nilson Brawa Profissionalismo em primeiro lugar R. J. J. Nilson Brawa Pra comandar a sequência DJ G. Nilson Brown DJ G. Nilson Brown, agitando o povão Profissionalismo em primeiro lugar DJ G. Nilson Brown Pra comandar a sequência DJ G. Nilson Brown So I'll never give up to be free from this misery I will sing and pray I will praise the most high God He's the King of Kings He's the Lord of Lords DJ G. Nilson Brown A sequência 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 DJ G. Nilson Brown Ponteira do Sol Ponteira do Sol Ponteira do Sol Ponteira do Sol Com a maior qualidade sonora do planeta Ponteira do Sol Ponteira do Sol Ponteira do Sol Com a maior qualidade sonora do planeta Esta é a Pantera do Sol Com a maior qualidade sonora do planeta Sinta o impacto e a qualidade impressionante A Pantera do Sol A Pantera do Sol A Pantera do Sol Com a maior qualidade sonora do planeta Com a maior qualidade sonora do planeta Sinta o impacto e a qualidade sonora do planeta Sinta o impacto e a qualidade sonora do planeta Profissionalismo em primeiro lugar DJ J. Nilson Brau Pra comandar a sequência DJ J. Nilson Brau DJ J. Nilson Brau Ajudando o povão Profissionalismo em primeiro lugar DJ J. Nilson Brau Pra comandar a sequência DJ J. Nilson Brau DJ J. Nilson Brau Ajudando o povão Profissionalismo em primeiro lugar DJ J. Nilson Brau Pra comandar a sequência DJ J. Nilson Brau DJ J. Nilson Brau Ajudando o povão Profissionalismo em primeiro lugar Profissionalismo em primeiro lugar DJ J. Nilson Brau Pra comandar a sequência DJ J. Nilson Brau Pra comandar a sequência DJ J. Nilson Brau Ajudando o povão Agitando o povão It's just jealousy Can't you see Jelon for real It's just jealousy Can't you see Jelon for real It's just jealousy Profissionalismo em primeiro lugar Profissionalismo em primeiro lugar DJ J. Nilson Brau DJ J. Nilson Brau Ajudando o povão Pra comandar a sequência DJ J. Nilson Brau Profissionalismo em primeiro lugar DJ J. Nilson Brau DJ J. Nilson Brau DJ J. Nilson Brau Ajudando o povão I can't find another one like you in the town You can take me by the hands When you were in the clan Oh, our love will never fall It's just jealousy Pra comandar a sequência DJ J. Nilson Brau I try and I try, try, try To have you from Hawaii I try and I try, and I try, 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 try To make you be my bride Ajudando o povão I can't find another love since the day you gone Pra comandar a sequência DJ J. Nilson Brau I try and I try, and I try, 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 try To have you from Hawaii I try and I try, and I try, 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 try To make you be my bride Profissionalismo em primeiro lugar DJ J. Nilson Brau DJ J. Nilson Brau Ajudando o povão Pra comandar a sequência DJ J. Nilson Brau I try and I try, and I try, and I try, try, try DJ J. Nilson Brau I try and I try, and I try, try, try To have you from Hawaii I try and I try, and I try, try, try To make you be my bride DJ J. Nilson Brau Pra comandar a sequência DJ J. Nilson Brau I try and I try, and I try, try, try To have you from Hawaii I try, and I try, and I try, try, try DJ J. Nilson Brau Ajudando o povão Pra comandar a sequência DJ J. Nilson Brau I try and I try, and I try, try, try To have you from Hawaii I try, and I try, and I try, try, try To make you be my bride I try, and I try, and I try, try, try I try, and I try, and I try, try To make you be my bride I try, and I try, 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 try To make you be my bride Pantera do som Com a maior qualidade sonora do planeta There's no love, there's no peace Ain't no mercy, no charity We are living like enemies Brothers, can't you see Can't you see impacto mic and product Impacto e A qualidade impressionante Da Banteira do som Hard times Hard times We are living in today What the badоды type A big picture We can find My solution ckt Bandera do som Com a maior qualidade sonora do planeta Hard times Hard times, we are living today Essa é a sequência impressionante e a qualidade incomparável da Pantera do Sol Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Sol There's no love, there's no peace, ain't no mercy, no charity We are living like enemies Brothers, can't you see? Can't you see? Pantera do Sol, uma maior qualidade sonora do planeta Hard times, we are living today Oi, 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 oi What's a bad direction? We can't find Resolution Comandando a sequência mais pedra do Brasil DJ Raiz Milo Impressionante Assim é a sequência do DJ Raiz Milo No comando da sequência impressionante DJ Raiz Milo No comando da sequência impressionante DJ Raiz Milo Com a sequência mais linda do Brasil DJ Raiz Milo Comandando a sequência mais pedra do Brasil DJ Raiz Milo Raiz Milo Raiz Milo Impressionante Assim é a sequência do DJ Raiz Milo Raiz Milo No comando da sequência mais pedra do Brasil No comando da sequência impressionante DJ Raiz Milo No comando da sequência impressionante DJ Raiz Milo No comando da sequência impressionante DJ Raiz Milo DJ Raiz Milo Com a sequência impressionante DJ Raiz Milo E a sequência impressionante E a sequência de E a sequência impressionante DJ Raiz Milo E a sequência impressionante A sequência impressionante Legenda Adriana Zanotto 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 Pantera do Sol Com a maior qualidade sonora Pantera do Planeta Legenda Adriana Zanotto Pantera do Sol No one is made of No one is made of Esta é a Pantera do Sol, com a maior qualidade sonora do planeta. A Pantera do Sol, definitivamente a número 1. Esta é a sequência impressionante e a qualidade incomparável da Pantera do Sol. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Sol. Esta é a Pantera do Sol, com a maior qualidade sonora do planeta. Pantera do Sol, definitivamente a número 1. A Pantera do Sol. 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 A Pantera do Sol.